rapaziada começando aqui mais um vídeo rapaziada mano no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa inexplicável explica pra vocês a melhor notícia que já vai vir nesse YouTube mano tô me dá uma banho mano mas minha moto ficou top mano e amanhã ela volta amanhã vai ter um vídeo de apresentação dela mano deixa muito like amanhã nesse vídeo aqui eu não vou pedir meta de like vou pedir nada vai amanhã deixa muito like compartilha com seus amigos é mano faz tudo aí ó para esse canal bombado e comenta bastante mano eu quero ver bastante comentário lá que vocês acharam o que eu posso melhorar beleza e mano a moto ficou top demais mano e amanhã eu já vou poder voltar para mandar para ela então mano isso aqui foi um vídeo rápido mesmo só para avisar que amanhã mano os vídeos vai voltar normal beleza e mano se você não é inscrito se inscreve no canal aí beleza me segue no Instagram mano aqui ó é o primeiro link tá aparecendo na descrição tá aparecendo aqui na tela agora também ó meu primeiro a cara apareceu aí ó de novo entendeu então mano me segue no Instagram lá que assim que eu eu vou postar o vídeo do da apresentação da nova morte mano eu vou soltar a foto lá no meu Instagram mano beleza aí vocês comentam lá na foto lá também pra gente ter uma entregação melhor também e mano uma nova era aqui no meu canal velho com relação a ordem de conteúdo e tudo mais eu tô com umas ideias até não tenho cadernos de conteúdo nulo tá vindo aí mano então se prepara porque amanhã mesmo mano a partir de amanhã vai começar o vídeo top e é isso aí rapaziada o vídeo só foi isso mesmo um abraço aí para o BRN por só ter 07 por um motorblog para geral mano todos os caras aí tá fechado aí com o canal aí beleza e tamo junto rapaziada valeu é nóis tipo de vlog tchau e aí e aí e aí I don't want to be somebody, somebody